O que é o dia 22? Assimilhe a virtude de doce e amor na vida e todas as outras virtudes virão facilmente. Todas as ações preenchidas com amor é o tema de hoje. O que é o que é? O que é o dia 22? Que cada ação seja repleta de virtude. A qualquer momento, qualquer virtude... Que cada ação seja repleta de virtude. Que essa virtude seja bem visível em seu rosto e em seu comportamento. O que é o dia 22? O que é o dia 22? O dia 22? O dia 22? O dia 22? Hoje, Baba enviou planos de internet. De tarefas que se tenha para fazer. Se na família Brahmin querem se encontrar e na família Lokiki também, então mantemos uma meta que devemos dar triste na lembrança de Baba. Nosso triste deve ser doce, mantemos essa meta. Eu deveria lembrar especialmente, planejamos para o lado de fora. Quantas pessoas virão? Quantas pessoas virão? Quantas dores precisaremos? Então, é tão bom. Conforme planejamos, no nível físico, de maneira similar, preparamos no plano sutil. Qual é a virtude que eu deveria manter imersa? Quando eu estou cozinhando, há esse sentimento de oferecer Boga e a Baba. Então, há muito amor. Então, Bhavna está lá. E qual é a virtude? Limpeza está lá. Todo lugar, de toda maneira, deve ser limpo. E assim, cada ação deve ser preenchida de virtude. É bom deparar assim. Cada ação deveria ser preenchida de virtude. E então, as vibrações daquilo, os sentimentos daquilo, serão oferecidos daquela forma. Então, cada ação deve estar plena de virtudes. Em qualquer momento, em qualquer palavras, aquela virtude deve ser visível de uma forma imersa na sua face e no seu comportamento. Baba diz, por exemplo, enquanto desempenhando ações, você deve escolher a leveza e a doçura. Nas suas palavras, na sua ação. Então, ao invés de leveza e doçura, se houver a menor força de cansaço, então, se as suas palavras e face não são doces, mas sérias. E isso não quer dizer, então, que não está livre de virtudes. Independente das circunstâncias, as minhas virtudes devem estar imersas. Alguém pode dizer, se você está tão cansada, mas você mesmo assim serve com tanto amor à doçura, mesmo que você esteja cansada. Ou se há alguma tensão, força, então a vibração muda. Então, com amor, com doçura, paciência também é necessária. O poder de tolerar também é necessário. Assim como é a sua ação, qualquer virtude que seja necessária, primeiro emerge aquela virtude. Então, quando você a emerge, quando você emerge essa virtude, ela será visível na sua face, no seu comportamento, nas suas palavras. De outra forma, alguém sentirá que estão falando comigo de forma muito rude. Eu vou comparar, então, esse é o shirimate de Baba. As ordens de Baba para nós são de que cada ação deveria ser preenchida de virtude. A revisão da Morli, a partir de 1969, multimilhões de vezes de fortuna e bênçãos. As ordens de Baba para nós são de que cada ação deveria ser preenchida de virtude. O melhor ao lado da congregação, que é o certificado da congregação. Então, em primeiro lugar, você teve a disciplina de falar sobre qualquer esforço sutil que estivesse fazendo naquele momento. Não apenas as coisas superficiais e grosseiras, mas vocês costumavam conversar uns com os outros sobre o esforço que estavam fazendo para serem vitoriosos sobre suas fraquezas sutis. Para se conhecerem, por falarem das especialidades um do outro, a atenção seria automaticamente desviada dos pontos fracos daquele e seria atraída para as especialidades. Anteriormente, vocês costumavam ter discussões em um nível muito sutil. Então, agora, conversem uns com os outros sobre as especialidades do esforço do tempo presente. E a atmosfera ficará muito boa. Quando este se tornar o tema, todos os outros temas serão automaticamente descartados. Então, esta deve ser a forma de seu encontro de um com o outro. E se você olhar a especialidade de cada um, é muito bom. Não é possível alguém pensar que não tem nenhuma especialidade. Isto provaria que ele não conhece a si mesmo. Seu triste atitude devem se tornar tão naturais quanto o exemplo que você dá aos outros. Sobre onde a visão de um cisne é desenhada ou é levada, atraída, ao ver as pedras, ele procurará pedras, ou melhor, ao ver pedras, ele procurará as pérolas. Dessa forma, sua visão e a atitude devem ser tão naturais que embora você veja ou ouça qualquer coisa sobre as fraquezas de alguém, isso não penetre em você. Em vez disso, quando virem ou ouvirem falar da fraqueza de alguém, devem compreender que essa não é a fraqueza dessa pessoa, mas a sua própria fraqueza, porque todos vocês pertencem ao mesmo pai e à mesma família. Vocês são as contas da mesma guirlanda. Se houver apenas uma conta comum dentro de um colar, o valor de todo o colar será reduzido. Então, quando todos vocês são as contas de um rosário, qual deveria ser a sua atitude? que aquela é a sua fraqueza? E então, com o suporte dos yukchis recebidos, rapidamente remova. Ele nunca falaria sobre eles, sobre as fraquezas, quando você não deseja revelar suas próprias fraquezas. Por que fala das fraquezas dos outros? Isso não estava de acordo comigo, ou isso não foi feito, é por isso que o serviço não espante, ou esta ou aquela coisa é um obstáculo ao meu esforço. Este é apenas o seu próprio intelecto tentando se apoiar em alguma desculpa, mas esse apoio não tem um fundamento e, portanto, não pode ser aceito. Depois de um tempo, esse mesmo suporte torna-se prejudicial. Um chante, esse amor lhe continuará amanhã.